A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez e eu sou o Bárbara Brito e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa falando de arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa falando de arte. É isso aí, minha gente, quem estiver assistindo a gente ao vivo no Facebook, não é uma miragem. Bárbara Brito não está no pendrive, está aqui apresentando esse evento conosco como um maravilhoso presente e óbvio que eu vou falar pouco hoje, né, gente? Vou colocar ela para trabalhar a partir de agora. Oi, gente, é um prazer estar aqui ao vivo nesse dia mais especial. E é isso aí, Marcelo. Hoje, para falar tudo sobre sua vida e conversarmos muito sobre suas poesias e muito mais, estamos aqui com o poeta Glaucio Cardoso. Os microfones da Rádio Rio de Janeiro estão abertos para você. Seja super bem-vindo. Boa tarde, ouvintes, amigos, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é uma alegria imensa voltar a esse programa depois de um ano. Sim, exatamente, antes de ser 7 de julho do ano passado, eu estava aqui com meu amigo. É uma alegria imensa, estamos aqui para colaborar. É muito bom receber você aqui no programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, preciso informar para ouvintes, que esse nosso programa é totalmente interativo. Então vocês podem enviar suas perguntas para o nosso convidado. Vocês podem interagir de muitas formas. Pode ser pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, no facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Vocês também podem ligar para falar com a nossa querida Sheila no 3386 1400 e também mandar um recadinho no WhatsApp no número 21 984867633. Mas aí você tem que escrever o seu nome, telefone e de onde você é, tá bom? Entre lá, compartilha essa entrevista para que mais ouvintes tenham acesso ao nosso conteúdo e interajam bastante, pois a sua participação é muito importante. Os brindes de hoje serão, óbvio, com o poeta desse naipe, autor de quatro livros, o La Comédia Finita, um livro de Poesias de Glaucio Cardoso. Será o primeiro brinde sorteado hoje. O segundo, como eu brinquei com ele, do concorrente poeta Gerson Praça, nosso amigo Gerson, amigo do peito. O Canto dos Rolxinóis. Eu estava guardando esse brinde aqui para a gente sortear num dia muito especial. E também queria agradecer o ouvinte que ganhar o par de ingressos para a segunda amostra de Arte Espírita de Duque de Caxias. Deve agradecer aos ouvintes Rafael Vale, lá de São Gonçalo, e Erika Duque, também lá de São Gonçalo, que ganharam há dois programas atrás, um ingresso cada um, e eles não podem ir pela distância. Então, quem quiser ganhar, é só informar ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no telefone falando com a Sheila, que vocês realmente vão ter condições de ir, que aí a gente vai dar um par de ingressos. Né, minha gente? Agora vamos para o quadro de entrevista e vamos trabalhar. Entrevistando Glaucio Varela Cardoso, mais conhecido como Glaucio Cardoso. Poeta espírita, você é um representante, um verdadeiro representante da arte lá em Mesquita. Na minha opinião, o trabalho que você faz é fantástico. Obrigado. Né, e aí vem aquela pergunta, eu sempre faço pergunta simples, né? Da última vez eu perguntei o que a arte representa na sua vida, né? Que você, opa, oi, é isso? E me respondeu muito bem. Então, um ano depois, né? Eu te faço uma pergunta. Como que você enxerga o Glaucio Cardoso hoje? Essa pergunta é muito boa, porque esse ano de 2018, eu tô fazendo 30 anos dedicados à arte espírita. E nós começamos lá em 1988, estão me dizendo aqui pra eu chegar mais perto, né? Nós começamos a fazer arte em 1988, eu tinha 11 anos de idade, e depois de 30 anos, nós, acho que finalmente, eu comecei a tentar ser o que a minha arte diz. Sim. Então, apesar de várias dificuldades em termos de contenção de conduta, modificação de pensamento, aquilo que a gente convencionou chamar de reforma íntima, hoje o Glaucio Cardoso vê o Glaucio Cardoso como alguém que tá realmente tentando, que tá realmente buscando merecer a arte que tenta fazer. Sim. É assim que... Batalhando. Batalhando um dia de cada vez. É isso aí. Um dia de cada vez. E como você acha que o cenário, né, do movimento espírita tá ajudando o Glaucio e os outros poetas, né? Como o cenário ajuda vocês, né? A poesia em si. Olha, hoje a gente pode dizer que o cenário para a arte espírita, de um modo geral, é muito melhor do que há 30 anos. Nós temos hoje a participação dos artistas em eventos dos mais diversos. Nós temos atividades voltadas exclusivamente para os artistas. As federativas cada vez mais estão abrindo as suas portas e estão agregando essas pessoas. A gente que faz arte há algum tempo passou aí por um período em que a gente era meio que tolerado. Hoje em dia a gente já é aceito, convidado, cuidado, aconchegado. Tinha aqueles passinhos pequenininhos, né? Quando tinha. É. E agora a gente tem já... E agora a gente vê, inclusive, instituições que antes não abriam suas portas para nada relacionado à arte. A gente vê essas instituições promovendo concursos de poesia, como os que estão acontecendo no interior do Brasil. Mostras de música. Saraus, onde as mais diversas linguagens artísticas têm sua vez. Sim. Então isso é muito bom. Isso é muito bom porque finalmente a gente está vendo a arte ocupando o seu espaço dentro da casa espírita, que é onde ela precisa estar. Com certeza. Então é uma coisa muito boa. A gente está vivendo hoje um momento muito bom, ainda com algumas dificuldades. Claro que também acho que se ficar fácil demais a gente perde o rumo, né? Perde a graça, né? Mas a gente vive hoje um momento ímpar no processo da arte espírita. E a gente aqui do programa falando de arte, né? Eu, a Bárbaro, o Marcelinho, todo o escopo de colaboradores e artistas, porque para o cara operar tanto o botão igual ali e atender do jeito da Sheila, que o jeito que ela atende tem que ser artista também, gente. Além da arte, assim, vamos ser bem segmentado agora, né? A importância da poesia no espiritismo. Como que você acha que ela está sendo vista hoje? Bom, existe uma demanda do ser humano pela poesia. Sim. Em todos os campos, não só no meio espírita, mas em todos os campos da cultura humana hoje, nós temos uma demanda pela poesia. Nunca se escreveu e se publicou tanta poesia como nos últimos anos. É uma necessidade do espírito encarnado, é uma necessidade das pessoas, o poético. No movimento espírita, no meio espírita principalmente, já porque a gente está segmentando, nós podemos perceber que a poesia sempre foi um canto de resistência. Foi a primeira arte citada por Kardec no livro dos espíritos. Lá na introdução ele fala da poesia, no caso a poesia dos espíritos, a poesia mediúnica. Ao longo dos anos, a poesia sempre esteve presente nas casas espíritas, inclusive naquele período entre o final da década de 50 e até os meados dos anos 80, em que as artes meio que foram banidas das casas espíritas, a poesia sempre esteve presente. Era a única arte que conseguia furar o bloqueio. Sempre estava ali. E hoje nós percebemos que essa necessidade do poético dentro do espiritismo é uma coisa crescente, a tal ponto que os poetas espíritas estão voltando a se organizar, estão voltando a querer se encontrar. Nós temos livros de poetas espíritas sendo lançados Brasil afora. Isso mostra que há uma emergência de uma nova poética dentro do espiritismo. E uma vantagem que a poesia muitas vezes tem, e aí perdoe os meus colegas de outras artes, mas eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Você está certo. Você pode, pode. É que nós conseguimos ver poetas espíritas que não ficam restritos ao movimento espírita. Eles conseguem se inserir na cultura do seu local. Então a gente tem, por exemplo, uma poeta como Kátia Pirixagas, que a gente estava conversando antes do programa, que tem um trabalho social de alto impacto. E a poesia dela é plenamente uma poesia espiritualizada, uma poesia de conversa, de diálogo. E o quanto isso é importante, né? Você abrange, expande, né? Sim, sim. Você vê que os livros espíritas que causam mais polêmica até hoje são justamente os livros de poesia mediúnica, porque a poesia consegue romper as barreiras que nós criamos das casas espíritas e do movimento espírita, e ela chega a todo mundo. Ela cria esse incômodo. Eu digo sempre isso, a poesia existe para criar um incômodo. Para dar aquela cutucada. Exatamente. Poesia, a gente pode fazer aquela poesia mais comportada, bacana, que é aquele carinho, mas ela, acima de tudo, é algo que nos incomoda, que nos tira do nosso lugar comum, que acaba com a nossa zona de conforto. Então vou te pedir um favor, vamos incomodar o povo. Vamos incomodar o povo. Vamos incomodar. Então vamos de poesia agora. Aí não tem... Depois eu falo, porque vamos aproveitar esse momento. Você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho? Venho de quando em quando. Venho de passo em passo. Venho pé ante pé. Buscando versos no ar. Traçando frases na pedra. Ou quem sabe na areia de memórias alheias. Você sabe de onde eu venho? Venho de minha parte. Venho com engenho e arte. Falar pra você que me escuta, que há um tempo bem bom de dançar. Venho tocando a vida nas cordas de um violão. Você sabe de onde eu venho? Venho de páginas em branco, riscadas com cores e sonhos, marcadas a ferro e nuvens, com traços invisíveis, aos que não sabem sentir. Você sabe de onde eu venho? Venho de alguma parte. Ou então de parte alguma. Venho de onde a luz pede para brilhar. Venho de onde canções não se calam. Venho daquele lugar especial que é entrevista em momentos mágicos, quando sonho e realidade se confundem. E você? Sabe de onde eu venho? Esse é o Glaucio Cardoso, sempre com poesias maravilhosas. Essa poesia está no seu livro, Lá Comédia é Finita. E aí eu vou aproveitar a fala de Ricardo Sardinha, que está ao vivo. Um beijo, Ricardo Sardinha. Elogiando aqui, sem tamanho, o Glaucio Cardoso, do qual ele já se confidenciou aqui, que é muito fã. Dizendo que você é um artista multifacetado, que além de poeta, é cantor e compositor, pois ele já te viu cantar duas canções no evento que ele foi. E aí a Silvia Schober, ela entrou junto e já falou assim, e ator, Ricardo Sardinha. Então realmente estamos aqui hoje com o autor de quatro livros, ator, e não é à toa que o teu quinto livro está saindo, né, meu amigo? Exatamente. A gente já vai falar dele, cara. Porque eu queria falar agora de uma coisa que me deixou muito feliz, por ser o mês do meu aniversário, mês de julho, que eu adoro, já não gosto de julho. Eu estou aqui em minhas mãos, meus amigos, para te mostrar a primeira edição, não sei se você lembra, do Garimpo, de julho de 2016. Ano 1, número 1. O que você tem para falar para a gente do Garimpo, que hoje, nesse mês de julho de 2018, completou aí dois anos, é a 25ª edição ininterrupta de um mensário de poesias. Você andando contra a maré aí, incentivando. Pois é, o Garimpo surgiu de um incômodo. A poesia serve para incomodar. Eu tinha muita ideia de ter uma revista voltada para a poesia do espiritismo, para aquilo que nós temos chamado de poesia espírita. E ficava naquilo, será que vai, será que não vai? Quando foi em maio de 2016, nós estávamos num encontro da Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, lá em São Paulo. E um amigo, poeta, também, disse assim, é uma pena que hoje quase ninguém está fazendo nada pela poesia. Aquilo me incomodou, rapaz. Não, é peraí. Não, tem gente que está fazendo poesia aí. Então, quando voltamos de São Paulo, viemos pensando o que a gente poderia fazer para incentivar mais. E aí tivemos a ideia de fazer uma revista, um mensário dedicado à poesia espírita. E esse mensário, a gente começou, poxa, mas e custo de edição? A gente publica na internet, porque aí você não tem que se preocupar com o custo de papel, distribuição. A distribuição é online. E abrange muita gente. Então, durante as seis horas de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu vim rascunhando as ideias para o jornal. E uma boa parte desse tempo foi dedicada a pensar no título. Garimpo é o título do primeiro livro de poemas que eu li na minha vida. Olha que legal. E é um livro de João Prado, poeta espírita, que foi o primeiro poeta que eu conheci na minha vida. Eu conversei com ele, expliquei qual era a proposta, e ele, na mesma hora, disse, meu filho, o título é seu, usa do jeito que você quiser. É, e organizamos para que a primeira edição saísse no dia 9 de julho de 2016, segundo sábado daquele mês, e que era a mesma data na qual, em 1932, havia sido publicado o Parnaso de Alentúmulo. Olha que legal. O primeiro livro mediúnico de Chico Xavier, com livro de poemas, publicado em 9 de julho de 1932. Nós organizamos, e a partir dali, a cada mês, sempre no segundo sábado, a gente vai lá e distribui o jornal para as pessoas que se inscrevem para receber direto na caixa de entrada. Sim. A pedido das pessoas, passamos a mandar também pelo WhatsApp, as pessoas que têm contato, e deixamos disponível na internet para quem quiser fazer o download totalmente gratuito das 25 edições. Sim, sim. 26, porque em 2016 nós fizemos uma edição extra para comemorar o Natal. Então, 26. Então, na verdade... Uma edição especial. Uma edição especial sem número. Que não entrou no número, mas isso aí. Foi o único mês que a gente teve duas edições no mesmo mês. Então, assim, está lá totalmente gratuito. A pessoa que quiser pode procurar no facebook.com.br Garimpo Poesia. Curte lá a página e todo mês vai estar recebendo a notícia da nova edição. Que bacana. É um... Honestamente, de tudo que eu tenho feito ao longo dos anos dentro da arte espírita, eu acho que o Garimpo é a coisa mais bacana que eu pude fazer. E sólida. É o trabalho que eu mais curto. E a gente acompanha. Eu vou dizer, a gente tem um quadro aqui que chama o quadro Fazendo Arte, né? Isso realmente é fazer arte, cara. É você estar trabalhando aí, né? Está bem focado, que os anjos possam aurir as melhores vibrações para que esse trabalho continue. E falando em fazer arte, vamos para o quadro Fazendo Arte agora. Fazendo Arte Este é o quadro Fazendo Arte. E é um quadro que serve para apoiar a divulgação daqueles trabalhadores que se utilizam da arte como ferramenta de divulgação da doutrina espírita. E todos os trabalhadores da arte espírita que tiverem seus materiais para divulgar, podem enviar para nós pelo e-mail falandodearte.radiorriodejaneiro.am.br Ou pode enviar diretamente para a Rádio Rio de Janeiro, que fica na Estrada do Dendê, 659 Tauá, na Ilha do Governador. Mande aos cuidados do programa Falando de Arte que nós vamos divulgar com o maior carinho. Vocês podem enviar seus CDs, DVDs, seus livros e tudo mais que vocês tiverem. O programa Falando de Arte tem o foco principal na divulgação da doutrina espírita através da arte. Então, não deixe de enviar seu material que estamos ansiosos para divulgá-los aqui na rádio. E no programa de hoje, vamos divulgar um projeto interessantíssimo chamado Teatro Móvel Cornélio Pires que nos foi apresentado pelo querido Edmundo César, atual presidente do Abrarte. Marcelo, explica para a gente esse projeto. Antes eu vou falar, gente, quem está vendo a gente no Facebook, ela não é linda, essa Bárbara Brito, gente? que finalmente saiu de dentro desse pendrive, está aqui com a gente. Muito feliz de estar te recebendo aqui. Eu que estou feliz de estar aqui hoje num dia especial, seu aniversário. Ai, que maravilha. Estou até emocionada. Estamos aqui. Queria mandar um abraço para o Edmundo, lá o atual presidente da Abrarte, que o Glaucio Cardoso também faz parte como um dos conselheiros, né? Você faz parte do conselho lá. Um projeto, Bárbara, fantástico. E ontem à noitinha eu estava dando uma olhada lá no site, né? É um projeto de arrecadação para os caras fazerem nada mais, nada menos do que um teatro móvel. O Teatro Móvel Cornélio Pires. É uma coisa, assim, fantástica. Eu queria mandar um abraço para ele. É uma coisa muito legal. Se vocês entrarem no site catarse.com catarse.com e digitar na busca Teatro Móvel Cornélio Pires, vocês vão abrir direto, vão ver que está com mais quase 110% da meta atingida já. A gente fica muito feliz. E lá tem todas as explicações sobre o projeto. O tempo está correndo. A gente tem poucos minutinhos para acabar o primeiro quadro. Eu quero ouvir mais uma poesia ainda. Então vamos aproveitar a presença do meu amigo aqui. Tem algum recado da Abrarte aí? Eu estou sabendo que saiu uma publicação maravilhosa mês passado. Conta para a gente aí, cara. É, a Abrarte, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas que já é uma associação já com mais de 10 anos de pouco mais de 10 anos de existência e que esse ano de 2018 iniciou uma parceria com o Clube de Arte para a publicação de livros material de referência CDs e o primeiro produto o primeiro fruto dessa parceria foi o livro Arte que Transforma que saiu no mês passado pelo Clube de Arte são 10 artigos falando sobre o papel transformador da arte no ser humano. Aí que maravilha. Tanto para aquele que a produz quanto para aquele que a recebe. Então é um material riquíssimo. Eu tive assim para mim foi a felicidade de participar do processo que culminou na confecção dessa obra maravilhoso. As pessoas que quiserem conhecer a Abrarte podem procurar no site abrarte.org Lá nós temos informações sobre os eventos os nossos fóruns as mostras regionais A Abrarte hoje reúne mais de 100 artistas em torno da ideia da arte a serviço do bem. É um dos projetos mais bacanas que a gente tem tido nos últimos anos no Movimento Espírita. Maravilha. Meu amigo eu quero encerrar o primeiro bloco do nosso programa com uma poesia e dizer quem estiver no Facebook compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso daqui a pouco a gente vai mandar um beijo para todo mundo mas está tão bom de ouvir o Glaucio que a gente não pode perder essa oportunidade. Tem o pessoal mandando perguntas também. Vamos fazer todas as perguntas assim que o bloco voltar assim que o novo bloco entrar. Agora vamos de poesia meu amigo. Já está preparado? Já está preparado aqui. Vamos que vamos. É um poema que eu vou dedicar para os meus colegas da Abrarte um poema que eu fiz chamado Hashtag Abrarteando Maravilha. Há verbos que chegam e dizem tudo o que pensamos daí é só tomá-los para nós e vivermos por aí em total conjugação. Por exemplo tomei de empréstimo o verbo Abrartear que significa o ato de abraçar com arte e que no indicativo não deixa a dúvida de que eu Abrarteio com força e fé e no subjuntivo se tu Abrarteias e ele Abrarteia então nós todos em um só abraço Abrarteamos por todo canto e nesse abraçar constantemente quando vós Abrarteardes ficareis surpresos ao ver que lá fora também eles Abrartearão por isso é urgente e preciso praticar esse verbo com vontade assim direi em tom imperativo que você Abrarteie no presente e no futuro pois que no passado anterior ao verbo muitos outros já Abrartearam maravilha muito lindo homenagem para a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas daqui a pouquinho a gente volta mas queria só te dizer que você está muito chique tem gente lá de Itaboraí meu amigo Giovanni Pires tem poeta na área também Nina Lisboa uma excelente poetisa e daqui a pouquinho a gente já volta com o programa Falando de Arte com Glaucio Cardoso Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe o programa Falando de Arte se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Atenção Você que deseja anunciar a sua empresa serviços, produtos ou eventos na emissora da fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação Enigmas e Dilemas As Duas Estradas Cristo oferece a escolha do caminho a seguir Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon A apresentação será no dia 5 de agosto domingo às 17h na Areninha Carioca Hermeto Pascoal Praça 1º de Maio sem número em Bangu O ingresso é 60 reais a inteira A meia é 30 reais E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088-6519 Produção ou 3463-4945 Areninha 14 horas e 30 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e equipe o programa Falando de Arte Boa tarde ouvinte estamos de volta com o programa Falando de Arte eu sou Bárbara Brito estou aqui ao vivo voltamos para a segunda parte do programa e vamos falar vamos pedir logo de início para o nosso querido poeta Glaucio Cardoso declamar mais uma poesia para a gente Maravilha Vem irmão traz teu olhar vem irmão iluminar acende em ti a tua luz seguindo os passos de Jesus guia a nós os teus irmãos que andam na escuridão rumo a paz rumo a fé ao amor de Jesus que é luz que é calor e que vai estar ao teu redor com a paz com a fé e com o amor mil ecos vão soar mil ecos vão vibrar mil ecos a entoar a paz ver com os olhos da alma e enxergar com o coração sempre Glaucio Cardoso surpreendendo como é gostoso né a gente ter uma poesia a gente ter um bom trabalho a gente vê a pessoa dedicada sempre um material bonito de onde vem a inspiração Glaucio a inspiração vem muito das leituras que nós fazemos não dá pra você ser poeta se você não lê muita poesia sim e principalmente de você estar disposto a olhar o mundo de uma outra maneira você ter um olhar diferenciado nós vivemos num tempo em que tudo é muito corrido tudo é muito superficial as pessoas estão sempre numa loucura a pessoa tá almoçando pensando na reunião que vai ter depois tá na reunião pensando no engarrafamento que vai pegar pra voltar pra casa ela nunca tá vivendo aquele momento então a inspiração vem muitas vezes de você estar disposto a viver o momento em que você está viver aquele momento presente e aí é claro quando você tá com essa predisposição você de uma certa forma se torna uma antena aberta pra captar as belezas e até mesmo as coisas não tão belas assim que estão ao seu redor e transformar isso em palavra é muito complicado quando a gente fala de inspiração porque a gente pode pensar na inspiração também do ponto de vista mediúnico aquele processo de contato com a espiritualidade um contato mais sutil e você tem a inspiração oriunda de você também desse olhar no meu caso as minhas inspirações vem muito de às vezes uma folha uma palavra um pedido esse poema por exemplo que eu acabei de falar foi um poema feito em homenagem ao Luiz Antônio Mileco e foi assim foi um poema feito de encomenda um grande expoente um grande expoente um grande incentivador das artes então quando eu tive que pensar mas cara o que eu vou falar como é que eu posso escrever um poema sobre ele sobre Mileco aí eu fiquei Mileco Mileco Mil Eco Mil Ecos então a inspiração para a gente que escreve também tem passa por esse aspecto racional de pensar de transpirar eu não me lembro quem é que dizia que a arte surge de 10% de inspiração e 90% de transpiração então a inspiração surge assim desses momentos em que você está pré-disposto às suas leituras às suas vivências maravilha maravilha queria mandar um abraço para todo mundo que está no Facebook aqui tem muita gente falando com a gente Maria Isabel do Vale Glaucio Cardoso nos representa olha que legal nossa companheira lá do Estudante da Verdade Gregory Canto um querido na Associação Nova Arte grande Glaucio abração meu amigo grande amigo muito legal Kátia Regina oba Bárbara te amo nossa filha do coração minha esposa sabe o carinho que a gente tem pela Bárbara Juliana de Matos Oliveira Bárbara um grande beijo saudade de você bom te ver sentadinha na bancada eu também estou feliz muito bom a gente Tininha Rosa mandando palminhas o Ricardo Sardinha a gente já falou Fabiano Lopes dizendo que poesia é uma coisa muito legal Nina Lisboa que eu já te falei está aqui acompanhando com a gente né vamos lá vamos ver aqui Garimpo Poesia se é no Face ou não Marcelinho já está respondendo Fabiano Lopes aqui um grande amigo Kleber Passos meu médio de transporte dizendo que é do Alcântara e quer participar gente o Kleber vai participar do sorteio acho que ele não pode participar não é contratado do programa ele tem carteira assinada no programa eu vou pensar no seu caso você vai entrar na lista aqui se ele ganhar ele vai se ganhar ele tem que vir aqui buscar que eu não vou levar não esse aqui eu conheço José Inácio Souza Garcia beijo pai aí que maravilha a gente pagou umas pessoas para se o Ibope estivesse baixinho entendeu eu já mandei mensagem no grupo da família então aí que maravilha então é isso aí daqui a pouco a gente vai mandar mais abraço para a galera você é um cara muito atuante no meio né a gente falou do poeta do otimismo né o João Prado e o que que você acha desses amigos atuantes aí a gente está falando de Gerson Nunes Praça de próprio Glaucio Cardoso de João Prado como que você acha que essa galera está aí no meio aí você conta com eles vocês se ajudam como é que é essa que eu brinquei no início né vamos sortear um livro do concorrente Gerto Nunca grande amigo nosso grande poeta tem concorrência os poetas isso é uma coisa que eu tenho percebido muito entre os poetas espíritas que há um espírito de família de pertencimento uma sensação que não necessariamente você tem na poesia como um todo poeta compete o ser humano não é competitivo né e os poetas não ficam atrás mas especificamente entre os poetas espíritas a gente vê uma grande carga de colaboração as pessoas colaboram muito as pessoas trocam ideias muitas vezes a gente tem uma ideia e não consegue desenvolver aí manda pra outra pra outro poeta eu lembro quando quando lancei o meu segundo livro eu chamei o Merlânio pra fazer o prefácio e Merlânio é cordelista ele faz um tipo de poesia que eu tenho uma inveja boa ele faz as rimas maravilhosamente com métrica aquela coisa e a minha poesia é uma poesia mais livre são os versos mais soltos mas não tenho tanta preocupação com a métrica com a rima eu sou muito influenciado pela poesia modernista e foi tão gostoso ter o Merlânio com esse jeitão dele tão diferente do meu e a gente poder fazer esse diálogo a convivência com o João Prado o João Prado foi o primeiro poeta que eu conheci na minha vida eu conheci poesia aos 8 anos de idade vendo o João Prado isso aí você apaixonou me apaixonei então hoje que eu tenho esse contato mais próximo com ele esse contato que foi sendo firmado ao longo dos anos pra mim é uma maravilha poetas como a Nina Lisboa que eu conheci por intermédio do garimpo a Kátia Chagas o Euvaldo Lima que é um outro camarada nosso e tantos outros poetas a gente está formando meio que uma família a gente forma uma confraria poética em que todo mundo curte muito o trabalho um do outro todo mundo tem essa preocupação de estar conversando trocando apoiando incentivando então pra mim é maravilha o que que esses companheiros atuantes da poesia representam pra mim eles são os meus mestres são os meus professores é com eles que eu estou aprendendo a ser poeta é por isso que o Glaucio vai longe que bom pra gente que tem essa família aí todo mundo se ajudando é uma maravilha é uma maravilha e essa humildade que vai fazer você chegar longe meu amigo a gente se esforça a gente se esforça agora vamos falar de Sia Lemarte o que que é a Companhia Leopoldo Machado de Arte Espírita a Companhia Leopoldo Machado de Arte Espírita Sia Lemarte é um projeto com o qual nós trabalhamos já há muitos anos ela começou como um grupo de jovens das Casas Espíritas de Mesquita que se reuniam pra fazer peças teatrais com o passar do tempo foi sofrendo algumas modificações inclusive mudando de endereço e hoje ela se reúne nas dependências do Centro Espírito Estudantes da Verdade lá de Mesquita hoje em dia Sia Lemarte é um grupo menor nós já tivemos época de ter 30 pessoas e era uma dificuldade escrever uma peça que coudesse todo mundo hoje nosso grupo é um pouco menor nós temos uma preocupação muito grande com o processo de criação artística o que que esse processo de fazer arte nos modifica então atualmente a Sia Lemarte é composta por mim Lorena Varela Jorgina Oliveira Renata França onde nós trabalhamos com pequenos esquetes música poesia coreografia de poemas que a gente está de vez em quando se arrisca algumas danças e a gente está sempre procurando pensar o que que a gente pode fazer de diferente agora pra gente aprender um pouco mais sobre o fazer arte e sobre a gente mesmo é arte no geral né é arte no geral vocês perceberam a quantidade de ações que o meu amigo atua aí o nosso amigo né Bárbara vamos lá e aproveitando avisando ao ouvinte que ligou agora a rádio a gente está aqui com Glaucio Cardoso falando de poesia na arte espírita estamos aqui no programa falando de arte e ainda dá tempo de vocês concorrerem aos nossos brindes liga agora pra Sheila pro 3386-1400 ou você pode enviar um recadinho também pro 21 984-86-7633 nós também estamos ao vivo no Facebook então vocês podem interagir conosco de lá mandando sua pergunta pro Glaucio tá bom então pessoal vocês também podem compartilhar esse link pra que cada vez mais pessoas possam estar acompanhando o nosso programa então vamos continuar com o nosso amigo e pedir mais um pouquinho de poesia pra ele vamos de poesia eu vou falar um poema do João Prado pode? claro uma honra tem um poema do João que eu acho maravilhoso que é o recado que ele diz assim escuta o recado que eu trago guardado no fundo do peito não busque esperanças no fundo de um copo nem ponhas no mundo profundos defeitos pra que pôr a mão onde o braço não chega e julgar-se infeliz por não ser alguém mais eu sei quem sorri com um barraco e uma nega e eu sei quem daria milhões pela paz eu sei quem amarga fazões nos banquetes eu sei quem consome champanhe francesa eu sei quem desfruta de fama e riqueza e feliz não é e eu sei quem mistura feijão com farinha sorrisos luz e fé esse é João Prado poeta do otimismo na voz de Glaucio Cardoso tem que trazer ele aqui inspiradíssimo eu já convidei mais de dez vezes tá a agenda enrolada dele você me disse que ele está aposentado então agora não tem jeito ele tá lançando vai ter um livro aí uma história aí que tá saindo dele aí que eu tô sabendo também então vamos lançar o livro dele aqui mandar um abraço pro Eduardo Araújo que tá aqui com a gente também Rose Gouveia Barroso Aparecida Reis mexendo aqui com a Bárbara pintando os cabelos curtindo também é isso aí ela tá lá pintando os cabelinhos tá ouvindo o programa falando de arte Marcelo Lopes disse assim ó poetas salvam vidas grande Marcelo meu mestre isso aí Erika Duque poesia é a voz da alma parabéns pelas poesias lindas maravilha né meu amigo a gente não não pode perder tempo né quem quiser ter contato com você te localiza através de onde meu amigo olha é mais fácil pra me localizar é por meio do nosso blog sim nós temos um blog que é glauciocardoso.blogspot.com sim lá tem acesso a a facebook sim lá a gente encontra os links pro facebook o link pro blog do C.A.L.E. Marte também também está lá nós temos até link pro site da Abrarte maravilha eu vou pedir pro Marcelinho colocar no facebook aqui então é o meio mais fácil é por intermédio do blog glauciocardoso.blogspot.com maravilha Marcelinho está colocando agora quem estiver na live vai localizar ali na live do facebook antes que ele me pergunte o que é live é o que a gente está transmitindo ali na câmera do facebook ali ele está se acostumando com o whatsapp agora então a gente tem que dar uma ajuda né pra ele saber o que a gente está falando também brincadeiras à parte entre em contato com a gente porque os brindes de hoje são maravilhosos né Bárbara falou das ligações e eu fiquei de falar dos brindes e não falei um livro maravilhoso do Glaucio Cardoso o último livro que ele lançou até o quinto que já está aí na agulha já pra sair lá com a média finita um livro de Gerson Praça o canto dos roxinóis um par de ingressos pra segunda mostra de arte de Duque de Caxias e acabamos de receber um recado de Daniel Simões do Vale falando o seguinte Glaucio pode sortear também Glaucio um convite pro almoço do CEV maravilha aí daqui a pouco a gente vai falar o que é o CEV vamos pro quadro divulgando agora que a gente já vai divulgar também um evento lá dentro do CEV no quadro divulgando a gente traz pra vocês a galera que está fazendo barulho no movimento espírita nós temos vamos ter o lançamento do CD Criador e Criação com Júnior Vidal Ricardo Sardinha Gabriel Leite vai ser no dia 18 de agosto às 19 horas na Congregação Espírita Francisco de Paula rua Conselheiro Zenha 31 na Tijuca a entrada é franca pessoal quem quiser saber mais dúvidas eu vou aproveitar a Bárbara aqui então a gente vai falar um monte de evento é só perguntar na live no Facebook e a gente vai falando queria divulgar o encontro da arte espírita em Cachoeira Paulista eu adoro ver encontro de arte gente a gente traz aqui para o programa falando de arte e vai divulgar vai ser realizada na União Espírita Cachoeirense com uma programação do dia 27 ao dia 29 de julho sexta, sábado e domingo na União Espírita Cachoeirense no centro na rua Prudente de Moraes durante todo o evento serão expostos CDs, DVDs, livros dos artistas e artesanato a peça sexo e destino baseada no livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira editado pelo espírito André Luiz vai estar sendo apresentada pelo Centro Espírita Humildade e Amor e Grupo de Teatro Espírita Humberto Calvalcante vai ser uma única apresentação lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz no dia 19 de agosto fica na rua Netuno 197 em Mesquita começa às 4 horas de 16 horas com a entrada por 10 reais quem não for de Mesquita for de São Gonçalo a gente tem o Hashtag Arte Jovem 2018 segunda edição oficina de teatro do GESFA com a peça Juízo Final banda musical Bem Aventurados que são os queridos do lado de cada ponte grupo de dança Ozar com Cristo o qual eu sou profundamente fã no mesmo dia 19 de agosto de 4 da tarde às 8 da noite no GESFA que é na avenida Porto da Madama 169 Gradim São Gonçalo E a galera não pode perder o lançamento do CD Samaritanos no sábado dia 1º de setembro às 19h30 na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Praça Enio sem número lá na Pavuna Entrada Franca Gente eu adorei esse negócio Grupo Fabiano Sarau Banda Elas do Sol Ricardo Sardinha de 2 da tarde às 6 da tarde na rua Paulo Silva Araújo 52 Meia Entrada Franca o Marcelinho ele só não escreveu o nome do evento então ele vai procurar só o nome do evento pra gente poder falar mas eu posso afirmar pra vocês que vai e não botou o dia que maravilha vamos ver qual será o dia dia 28 de julho no sábado qual é o nome do evento Marcelinho ele não sabe é o Sarau do Grupo Fabiano com a banda Elas do Sol Ricardo Sardinha vou falar de novo só por isso na rua Paulo Silva Araújo 52 Meia com entrada franca das 2 da tarde às 6 horas com apresentações dessas a gente não precisa nem saber o nome a gente vai né a gente sabe o lugar e a gente vai correndo meu amigo participa do quadro divulgando com a gente divulga alguma coisa aí bom dia 29 de julho esse domingo lá no teatro Raul Cortez em Caxias vai ter a segunda mostra de arte espírita de Duque de Caxias Educarte olha gente eu fui no ano passado foi maravilhoso um evento espetacular e esse ano eles estão indo para o teatro Raul Cortez sim e as atrações já confirmadas Grupo Carpe Diem de Mesquita uma maravilha esse teatro de Mesquita adoro eles vamos estar divulgando semana que vem uma campanha para eles fazerem o primeiro CD deles Estrelas do Bem Denis Soares Grupo Bem Mais de Seis Claudete Maria Asas da Alma e preparem-se e a Cia Lemart que maravilha com o Glaucio o Cadu comigo e também a banda Alvorada de Luz o evento começa às 15 horas os ingressos custam 15 reais podem ser comprados no local maravilha agora Bárbara fala aí pra gente conversa um pouco com a gente quem que já ligou pra gente pedi aqui a ajuda do Marcelinho aqui quem já ligou pra gente foi o Rafael Valle de São Gonçalo a Rita Batista de Vila Cosmos Maria Clarice de Petrópolis a Erika Duque de São Gonçalo o Kleber Passos beijo Kleber beijo Anitta Lima também de São Gonçalo Ana Cláudia da Pavuna essa aqui Norma 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 Santos isso aí ajuda aí Cláudia ajuda aí Norma Santos senador camarada Maria Sérgio Mário Sérgio de Olaria o Fernando de Madureira a Odélia de Oswaldo Cruz a Eledir do Engenho Novo Maria Clara de Braspina e a Iria e a Junceia de Braspina também maravilha vamos começar a mandar a Bárbara ler o nome do Facebook que tá mais fácil aqui brincadeira brincadeira a gente tem que falar o nome de quem tá ligando também né minha gente a letra do Marcelinho a letra do Marcelinho coitado do menino a Bárbara fez a montanha andar gente porque o Marcelinho tá falando no microfone isso é uma coisa rara hein minha gente ó Patrick Augusto no Facebook mandando um grande abraço ó Marcelo Gonzalez Filho manda um abraço pro Glaucio da Letícia e do Patrick esses dois são dois queridos do meu coração mandando um grande abraço e ainda dá tempo pro pessoal concorrer né Marcelo dá tempo de concorrer gente liga agora pra 33861400 tem pouquíssimos minutos minha gente daqui a dois minutos a gente vai fazer o sorteio manda mensagem no WhatsApp também tá a gente quer ouvir fala o telefone WhatsApp 21 984867633 maravilha e o telefone fixo daqui 33861400 e o programa falando de arte acontece toda segunda as duas da tarde aí que maravilha quando a gente pergunta correndo a gente sempre se atrapalha Glaucio nosso tempo tá acabando mais uma poesia pra gente ficar muito feliz com a sua presença meu amigo vai ser a última poesia de hoje ah mas vai ser uma poesia maravilhosa que realmente enquanto isso Marcelinho já tá frenético aqui fazendo o sorteio acabou a poesia a gente vai pro sorteio e vai pro agradecimento final porque aqui o negócio tá doido bom pra gente encerrar o poema Ciranda A vida vem te chamar pra brincar de ciranda com o destino correr pique com alegria e desconde-esconde com a tristeza sair pra rua de manhã roubar manga do pomar pegar chuva pela estrada e sujar os pés nas poças de lama pela tardinha quase noite ouvir a mãe gritar teu nome e voltar numa carreira pingando suor e temporal amanhã não tenho escola tô de férias sem lição vou ficar olhando estrelas só pra ver a madrugada segue brincando pela vida mas leva o brinquedo a sério que é preciso saber brincar pois na ciranda do viver tem mais gente pra rodar que lindo maravilha vamos vamos saber brincar né meu amigo vamos levar a vida a sério eu tenho que ler esse recado aqui gente minha querida vó Dorinha Marcelo deseja um feliz aniversário com muita saúde paz, felicidade seu aniversário beijo pra Bárbara Marcelinho e pro Glaucio essa vó Dorinha é uma querida frequentadora da Sociedade Espírita Naviana lá de São Gonçalo que tá prestigiando a gente muito feliz a gente já tá aí correndo aí pro final Marcelinho terminando ali né já pedimos mais uma poesia agora não tem jeito Marcelinho é contigo mesmo a gente vai fazer esse sorteio Marcelinho tá emolado então vamos mandar mais um abraço pra todo mundo milhões pela paz Fabiano Lopes a Clara Alves do CEV dando um monte de coraçãozinho aqui toda feliz Erika Durk o que ela botou aqui suas poesias tem alguma que seria ditada por algum espírito ou você sente que suas poesias tem influência espiritual respondendo assim em segundos porque a gente já tá acabando uma ou outra eu sinto essa influência quando percebo que não é o meu estilo mas na maioria das vezes eu sou muito consciente quando eu tô escrevendo sei que são muito minhas mesmo sim sim então vamos pro sorteio meu amigo muito feliz de estar aqui com você vai pensando aí nos agradecimentos finais Bárbara também hoje ela vai poder até agradecer que tá aqui né o livro de Glaucio Cardoso La Comédia Finita vai pra Ana Cláudia da Pavuna parabéns Ana Cláudia parabéns Ana Cláudia livro de Gerson Praça o canto dos roxinóis vai pra Odaleia de Oswaldo Cruz aê os convites pra segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias vai pro meu amigo Mário Sérgio de Olaria e o convite do almoço pro CF vai pro Fernando de Madureira o Fernando e o Mário Sérgio eu preciso do nome todo de vocês pra poder passar pros responsáveis pelos eventos eles autorizarem a entrada de vocês meu amigo agradecimento finais um prazer tá te recebendo Glaucio Cardoso obrigado a você que me escuta obrigado a você que me olha obrigado a vocês que dividem a mesa comigo obrigado pelo ouvido pela paz pelo carinho obrigado por tudo muito obrigado a gente que te agradece um beijo pro filhão pra filhona que tá assistindo em casa um beijão Nívia Clara que tá em casa tava doida pra vir aqui beijo Nívia eu quero você aqui na bancada fala o Marcelo falou que eu posso ir meu amigo obrigado tá Bárbara Brito agradecimento finais bom prazer estar aqui ao vivo muito bom receber esse carinho de toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro e semana que vem a gente está de volta no pendrive está de volta no pendrive mas sempre que possível estarei aqui ao vivo com vocês um beijo pro Marcelo parabéns hoje é um dia especial também queria mandar um beijo pra minha mãe porque também é aniversário dela feliz aniversário então é um dia mais que especial né isso aí Marcelinho agradecimento finais Marcelinho Marcelinho não achei que a Bárbara tinha transformado ele mas é isso aí Sheila obrigado por atender todas as nossas ligações beijo Sheila Caio obrigado pelo apoio aí no Facebook valeu Caio Claudinho na técnica muito obrigado e Bárbara Brito segunda que vem a gente volta que hora Bárbara Brito às duas da tarde porque a gente sempre está aqui que hora Bárbara Brito toda segunda às duas da tarde exatamente em qual horário às duas da tarde muito obrigado minha gente então semana que vem a gente está de volta com o programa falando de arte que hora Bárbara às duas da tarde um grande abraço para vocês A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito falando de arte trazendo para você o teatro a música o cinema e as artes com o espiritismo